e aí pessoal bom dia boa tarde boa noite fazendo um vídeo aqui pessoal é eu tirei o nível de mangueira não sei se vocês lembram eu fiz um nível tirando mangueira sozinho agora estou com esse aparelho aqui eu já tenho ele faz tempo e eu regulei ele aqui coloquei a lata os pisos regulei certinho no nível né então quer dizer eu tirei o nível na mangueira de nível certo agora eu vou vou passar o laser aqui para a gente ver se está correto que nem aqui não sei se dá para ver esse aqui ele tem esse ponto esse ponto aqui ajuda muito que nem aqui agora é acho que duas horas da tarde olha aí pessoal o nível certinho em cima do nível certo agora eu vou vou pegar esse outro cantinho aqui ó tá vendo ali ó ó pegar lá no cantinho lá do aparelho ele tem esse regulador aqui ó que você ajusta você ajusta aonde você quer vamos ver aqui olha aí pessoal está em cima do risco certinho agora vamos virar ele lá naquela outra parede lá lá foi o primeiro ponto que eu peguei aquela vez né vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver aqui 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 olha aí pessoal não sei se vocês estão vendo olha olha o risco do nível está em cima está em cima certinho agora eu vou 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 virar ele lá naquele canto lá olha lá pessoal Vou pegar aqui no portal Deixa eu voltar um pouco Vamos ver aqui Olha aí pessoal Linchinha do nível Esse aparelho aqui Eu comprei ele no Aliexpress Aqui eu já vou pegar direto Vou pegar no canto O site Aliexpress Olha aí pessoal Não sei se dá para ver Está em cima Olha o risco Agora vou pegar ali naquele canto Vamos dar uma olhada Vamos ver como é que está Deixa eu ajustar aqui Vamos ver aqui Olha aí pessoal Está vendo Está em cima Está certinho Está correto Agora vamos pegar o outro lado Pegar aquela outra pontinha Olha lá Olha lá E aqui está sol Olha a sombra Está vendo E você vê que não atrapalha Olha o nível Olha Está correto Vou trazer aqui Nesse ponto aqui Para vocês irem Melhor Melhor Levar para lá A mão um pouquinho Foi muito Vou botar a mão um pouquinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha aí pessoal Está vendo aqui Em cima Em cima Em cima do risco Agora vou pegar aqui Pegar aqui nesse risco É só girar aqui pessoal Olha Está vendo Olha Agora aqui é só ajustar Ajusta para levar lá Na pontinha Mais ou menos por ali Olha aí pessoal Olha aí pessoal Está vendo Está vendo Certinho É aqui Então a gente viu que Né A gente viu que O laser E a mangueira de nível Funcionam As vezes você Não tem o laser Você vai na Na mangueira né E Se você não tem a mangueira Você tem o laser Melhor ainda E esse nível aqui pessoal Ele é bom Que ele Que ele dá O cruzamento De todas as linhas Sabe Deixa eu ver aqui Horizontal Vertical Deixa eu acender todas Aí pessoal Lá tem um ponto Esse ponto aqui ó Está vendo Ele cruza lá em cima Olha lá Onde está cruzando lá Esse aparelho aqui é bom Para quem assenta a porta Pivotante Né É Ele ajuda muito Porque aqui é o ponto Esse ponto aqui É igual Aquele ponto ali ó Certo Onde cruzou lá Beleza É Obrigados a todos aí E mais uma vez aí O serviço está 100% O nível da mangueira E o laser Obrigado a todos aí E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tamo junto Pronto Pronto Pronto